Música Olá, eu sou a professora Joira e, nesta aula, vamos começar a falar sobre a carga elétrica. No século VI a.C., os gregos já faziam observações de fenômenos elétricos, quando atritavam o âmbar, um material fóssil resultante do endurecimento da seiva de uma espécie de árvore, com a lã ou pele de animais, para atrair objetos leves, como pena, cabelo e palha. O âmbar era utilizado pelos gregos na fabricação de diversos objetos. As propriedades elétricas observadas foram estudadas por alguns filósofos gregos, entre eles, Tales de Mileto. O nome grego do âmbar é eléctron, vindo daí o termo eletricidade. Somente após o conhecimento da estrutura da matéria, os fenômenos elétricos começaram a ser explicados. Temos aqui um modelo atômico formado por duas regiões. O núcleo, que é o centro do átomo, formado pelas partículas prótons e neutros. A eletrosfera, região em torno do núcleo no qual orbitam os elétrons. Os fenômenos elétricos são explicados atribuindo-se aos prótons e elétrons uma propriedade física chamada de carga elétrica. Não podemos definir exatamente o que é uma carga elétrica. Só sabe-se que se trata de uma propriedade de atração ou repulsão de certas partículas elementares. A carga elétrica dos prótons e dos elétrons tem o mesmo valor, porém, comportamentos elétricos opostos. Por isso, convencionou-se chamar a carga do próton de positiva e a do elétron de negativa. O valor da carga elétrica de um próton ou de um elétron é menor encontrado na natureza, sendo denominado carga elétrica elementar e representado pela letra E. O valor numérico dessa carga mínima é mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, unidade de medida em homenagem ao físico francês Charles Coulomb. Os submúltiplos são o milicólomb igual a 10 elevado a menos 3 Coulomb e o microcoulomb, que é igual a 10 elevado a menos 6 Coulomb. A quantidade de carga é definida pela expressão Q igual a mais ou menos n vezes z, onde Q é a quantidade de carga elétrica, n é a quantidade de elétrons ou prótons que o corpo tem em falta ou em excesso e E é a carga elétrica elementar. Um dos princípios fundamentais da eletricidade é o da repulsão e atração entre cargas elétricas. Elétrons e prótons interagem exercendo forças elétricas entre si, Por isso, se colocarmos dois elétrons, um perto do outro ou dois prótons, eles se repelem. Mas se colocarmos um próton e um elétron, eles se atraem. Os nêutrons não exercem atração nem repulsão, portanto, não possuem cargas elétricas. Vimos que todo átomo tem número de próton igual ao número de elétrons. Portanto, um átomo no seu estado natural é neutro. Se dele tirarmos alguns elétrons, ele ficará com carga elétrica positiva e se torna um íon positivo ou cátion. Se a ele acrescentarmos alguns elétrons, ele ficará com carga negativa e se torna um íon negativo ou ânion. Os meios materiais onde as cargas elétricas se movimentam com facilidade são chamados de condutores de eletricidade. Por exemplo, nos metais, cobre, ouro, prata, entre outros. Agora, o meio que as cargas elétricas têm dificuldade para se movimentar é chamado meio isolante, como, por exemplo, na borracha, no vidro, na lã e nos plásticos. Vamos, agora, realizar alguns exercícios. Exercício número 1. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, este corpo está carregado negativamente com uma carga igual a 1 vezes 10 elevado a menos 19 colombs. Carregado negativamente com uma carga igual a menos 1 vezes 10 elevado a menos 19 colombs. Carregado positivamente com uma carga igual a 1,6 colombs. Carregado negativamente com uma carga igual a 1,6 colombs. Carregado positivamente com uma carga igual a 1 vezes 10 elevado a menos 19 colombs. Resolução. O corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Podemos perceber que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Portanto, o corpo está eletrizado positivamente. Ou seja, ele está com falta de elétron. Para obtermos a quantidade de elétrons que o corpo tem em falta, basta fazer a diferença entre a quantidade de prótons e elétrons. Temos, então, que n vale 10 elevado a 19. Como a quantidade de carga é igual a n vezes E, temos que Q é igual a 10 elevado a 19 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembre-se da propriedade de potenciação, que quando temos a mesma base, somamos os expoentes. Com isso, temos que Q é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 mais 19. Ou seja, Q é igual a 1,6 vezes 10 elevado a zero. Sabemos que 10 elevado a zero é 1. Então, a quantidade de carga elétrica é 1,6 colombs. A alternativa é C, carregado positivamente com uma carga igual a 1,6 colombs. Exercício número 2. Considere as seguintes alternativas. Número 1. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado. E, se ganha elétrons, negativamente eletrizado. 3. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Estão corretas apenas 1 e 2, apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 3, 1, 2 e 3. Resolução. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Correto. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado e se ganha elétrons negativamente eletrizado. Correto. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Errado. Pois isolantes ou dielétricos, que são isolantes elétricos, podem ser eletrizados. Basta retirar ou fornecer elétrons para esses corpos. Portanto, a alternativa A. Apenas 1 e 2 estão corretas. Exercício número 3. Dadas as afirmações, o elétron é uma partícula que apresenta a menor carga elétrica conhecida e repele prótons. O próton é uma partícula que também apresenta a menor carga elétrica conhecida e atrai elétrons. Os prótons repelem os elétrons por possuírem cargas de sinais diferentes. Assinale. Se apenas a afirmativa 3 for correta, se apenas a afirmativa 2 for correta, se apenas a afirmativa 1 for correta, se apenas as afirmativas 1 e 2 forem corretas, se apenas as afirmativas 2 e 3 forem corretas. Resolução. O elétron é uma partícula que apresenta a menor carga elétrica conhecida e repele prótons. Errada. Pois, o elétron, sendo uma partícula elementar, possui o menor valor de carga elétrica, porém, atrai prótons. O próton é uma partícula que também apresenta a menor carga elétrica conhecida e atrai elétrons. Certa. O próton também é uma partícula elementar, possui o menor valor de carga elétrica e atrai elétrons. Três. Os prótons repelem os elétrons por possuírem cargas de sinais diferentes. Errado. Pois, prótons e elétrons se atraem mutuamente por possuírem cargas elétricas de sinais diferentes. A alternativa B, se apenas a afirmativa 2 for correta. Bibliografia consultada. Fonte das imagens. Encerramos nossa aula sobre carga elétrica. E na próxima aula, falaremos sobre os processos de eletrização. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho